Música Bom, pra mim falar do Leonardo Santiago é muito fácil. Pra começar, Leonardo Santiago foi um diferencial na minha vida como artista. Eu cresci muito como artista depois que eu conheci o Leonardo Santiago. Como professor de arte, se eu vejo ele dando aula aqui, é uma pessoa muito humana, muito correta. É um artista ímpar com a sua arte. Ele, pra mim, faz um diferencial muito grande nas artes plásticas do Brasil. Ele desconstrói os dogmas e preceitos da academia, o meu olhar sobre o trabalho dele. Por isso faz ele único. Pra mim, ele está acima de qualquer expectativa e é um referencial do Brasil, hoje, muito poderoso em relação à arte plástica. Eu comecei no mundo da arte desde muito jovem, na verdade, na minha infância, na escola. Junto com os amigos, trabalhei de escola. E aos meus 11 anos de idade, meus pais me colocaram no curso de desenho. De lá pra cá, onde tudo começou. Eu aprendi algumas técnicas em um curso e fui partindo pra outros cursos, aprendendo outras técnicas. Mas o mundo da arte é um aprendizado por uma vida inteira. Eu sei que tem muito o que aprender. Hoje, inclusive, aprendo muito com meus alunos. E a gente percebe uma evolução, não só minha, mas também dos alunos que hoje convivem comigo. E isso é muito bom. Falar de arte hoje é algo que, pra mim, já faz parte da minha vida. Aos meus 11 anos, eu só queria saber de desenho artístico. Em seguida, eu entrei também pra mexer com as cores, na pintura em tela. Quando eu completei 14 anos de idade, eu fiz a minha primeira exposição individual na Casa de Cultura de Andra dos Reis. E pra mim foi um grande sucesso, uma honra enorme. Eu participei também de alguns salões de artes plásticas, no Colégio Naval, Teatro Municipal. Enfim, participei também de exposições coletivas na cidade de Andra, onde eu fiz boas amizades no mundo da arte. E hoje, a gente percebe que a arte vem crescendo ao longo do tempo. De uns anos pra cá, a arte está em crescimento, está tendo uma expansão muito grande. Hoje temos, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, o Arte em Rio, que acontece anualmente, que movimenta milhares de reais com a arte que nunca levaram muita... Nunca acreditaram muito no que a arte poderia nos proporcionar. E hoje, a arte está com esse poder de crescimento. Isso, para os artistas, é muito válido, é muito promissor. É o que os artistas esperam, que é o crescimento, é uma valorização profissional, uma realização pessoal como artista. Na minha carreira, de 1996, que foi quando eu comecei a me envolver com a arte, até o momento, muita coisa aconteceu. Eu tive que desenvolver um estilo de pintura próprio, para que eu pudesse atingir um público diferenciado. Eu tive que buscar um estilo diferente, eu tive que buscar técnicas diferentes, experimentar materiais diferentes. E está sendo muito válido, pela demanda que a gente vai percebendo, tem sido muito válido. Obrigado. E aí E aí Tchau, tchau.